Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ives Styles São Mateus. Linhares Online. Conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar. Fácil economizar. Olá, chegou a hora de ficar bem informado. Começa mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Você vai ver na edição desta quarta-feira. Linhareses com direito a receber recurso extra do FGTS começam a fazer planos. Mulheres de militares continuam em frente aos batalhões, mesmo com decisão da Justiça para que protesto termine. Excelsa suspende juros e multas de contas em atrasos neste mês por causa da crise na segurança pública. Idosos elevam a autoestima com atividades físicas e recreativas na Associação de Moradores do Bairro Ju Paranã. Confira também a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A nossa entrevista de hoje é com o presidente da Associação de Moradores do Bairro Aviso, que se prepara para mais uma eleição. E o esporte é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares e região se veem aqui. A partir do próximo mês, quem tem conta inativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS começa a sacar o recurso nas agências da Caixa Econômica Federal. Aqui em Linhares, muita gente está na expectativa por esse dinheiro extra. Uma economista ouvida por nossa reportagem orienta sobre a melhor forma de usar essa grana. José Renato, que faz aniversário no mês de janeiro, será um dos primeiros a sacar o FGTS. E ele já sabe onde vai investir o dinheirinho extra. Na verdade, eu vou me casar agora em junho e a minha intenção é essa, de pagar o recurso do casamento. E Lário também já sabe o que vai fazer com o dinheiro do FGTS. Pagar as contas que estão atrasadas, por falta do desemprego, por causa dessa crise que aconteceu. E investir em casa, roupa. Para esta economista, é importante avaliar como o dinheiro será utilizado. Então é importante você avaliar qual é a situação que você está passando. Se você tem dívida para limpar o nome, é interessante fazê-lo. Se não, vamos investir em uma aplicação que renda mais do que o fundo do FGTS. Muita gente está procurando as agências da Caixa Econômica Federal para tirar dúvidas. O Hilario mesmo veio conferir se ele realmente tem direito. O saque do FGTS foi liberado para quem possui conta inativa no fundo de garantia desde 31 de dezembro de 2015. Ou seja, quem não tem carteira assinada desde essa data. Ou quem não recebeu nenhum depósito na conta do fundo de garantia do trabalhador nesse período. Os trabalhadores com dinheiro a receber do FGTS e que tem poupança na Caixa Econômica Federal terão automaticamente o recurso depositado na conta, sem precisarem vir até uma agência. Os saques estarão liberados a partir do dia 10 de março, como prevê o calendário de pagamento. As contas inativas com saldo de até R$ 1.500,00 poderão ser sacadas no alto atendimento da Caixa Econômica apenas com a senha do cartão cidadão. Já valores entre R$ 1.500,00 e R$ 3.000,00 só poderão ser retirados com o cartão cidadão e a senha. E quem pode sair ganhando com essa medida de liberação do saque do FGTS é o comércio, já que muitos trabalhadores poderão retirar o dinheiro retido. Essa medida favorece tanto a retomada da economia, mas também tem um porém. Todo esse recurso era a nossa poupança nacional para a liberação de créditos de linha mais em conta para financiamentos da casa própria. Então aí o governo tem que avaliar depois uma outra medida de poupança para conseguir subsidiar esse financiamento da casa própria, porque também é uma injeção muito importante para a economia. Pois é, a expectativa é de que sejam injetados mais de R$ 30 milhões na economia. Segundo o governo, a liberação do dinheiro será em etapas por causa do grande volume que deve ser sacado. Mesmo com a decisão da Justiça de intimar 10 mulheres identificadas como manifestantes para que deixem as portas de batalhões da Polícia Militar do Espírito Santo sob pena de pagamento de multa de R$ 10 mil em caso de descumprimento por dia, o movimento em frente aos quartéis continua. Aqui em Linhares não é diferente. O mandado foi expedido pelo juiz Mário da Silva Nunes Neto, da terceira vara da Fazenda Pública, em Vitória, nesta terça-feira. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que 2.351 policiais militares se apresentaram ao trabalho em todo o Estado na última terça, número que representa, segundo a Secretaria, apenas 23% do efetivo total. Ainda de acordo com a pasta, 157 viaturas circularam pelas ruas de todas as cidades. A Prefeitura de Linhares decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos próximos dias 27 e 28 de fevereiro, no período de Carnaval, e 1º de Março, quarta-feira, de cinzas. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado e exclui desta medida os expedientes nos órgãos cujos serviços não admitam paralisação. Durante o período de Carnaval, a coleta de lixo e o atendimento no Hospital Geral de Linhares, o HGL, segue normalmente. As quartas-feiras, você já sabe, é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos ver a coluna de hoje. Uma instrução normativa assinada pelo ministro da Agricultura, Bairro Maggi, na última terça-feira, estimula a criação e a formalização de agroindústrias familiares. As regras que orientavam a produção de laticínios, ovos e mel, comuns aos médios e grandes produtores, agora foram flexibilizadas para viabilizar os pequenos negócios. Segundo o ministro, a medida é para a indústria quase artesanal, formada por milhares de produtores que só precisavam de oportunidade para crescer. A instrução normativa, publicada nesta quarta-feira, é voltada para estabelecimentos de até 250 metros quadrados. Com a mudança, são adequadas as exigências de equipamentos e de instalações para essas pequenas agroindústrias, sem abrir mão de parâmetros higiênicos e sanitários, preservando a segurança dos alimentos e a saúde pública. São mantidos também cuidados relativos à temperatura e o tempo de cozimento ou de resfriamento dos produtos. Exemplos de adequações são a dispensa em situações específicas de equipamentos como o resfriador à placa, o tanque de estocagem e equipamentos também de pasteurização rápida. No caso da utilização de leite proveniente somente da produção própria, é dispensado também o laboratório. As instalações também podem ser anexadas à residência agora, desde que tenham acessos independentes e não precisam ter uma sede para o serviço de inspeção. Então, está aí uma normativa que foi publicada nesta quarta-feira, flexibilizando essas exigências para as agroindústrias familiares em todo o país. Valeu, Franco. Obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Confira como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira segue com sol forte entre nuvens e chuva rápida. Em Linhares, temperaturas entre 21 e 34 graus. Colatina com mínima de 19 e máxima de 35. São Mateus, variação entre 20 e 33. Já em Vitória, mínima de 21 e máxima chega aos 32 graus. A seguir, você vai ver, idosos elevam a autoestima com atividades físicas e recreativas na Associação de Moradores do bairro Juparanã. É depois do intervalo. Depois de vários anos abandonada, a sede da Associação de Moradores do bairro Juparanã passou por uma grande reforma e virou ponto de encontro de pessoas de várias idades. Para os idosos, principalmente, as atividades físicas e recreativas se tornaram uma excelente opção para elevar a autoestima. Com disposição e sorriso nos lábios que estas meninas da terceira idade, ops, digo, da melhor idade, participam das aulas de hidroginástica na Associação de Moradores do bairro Juparanã. Segundo as alunas, a qualidade de vida melhorou depois que começaram a se exercitar. Uma grande melhora. Eu começo a osteoporose no joelho e depois entrei na piscina que eu melhorei mais ainda. A gente fica mais alegre, distrai mais. Muito bom. Essa hora é muito rápida, tinha que ser maior a hora. Dona Maria falou que até emagreceu fazendo hidroginástica, o que aumentou a autoestima. Eu emagreci um pouco. Eu me senti bem mais leve depois que eu comecei a hidroginástica. A barriga murchou bastante. Eu dei favor dessa barrigona. É prazeroso lidar com elas, porque são pessoas muito amáveis e que também necessitam mesmo de sair de casa, de estar num ambiente agradável, de amizade, interagindo e também se exercitando. A Associação de Moradores também disponibiliza aulas de balé para crianças de 6 a 9 anos de idade. E pelo visto, essa galerinha aqui atrás é bem dedicada. Eu gosto de fazer. É muito legal. É muito legal? Sim. O que você já aprendeu aqui? As posições e alguns passos. O espaço passou por uma reforma recentemente e oferece outras atividades além do balé e da hidroginástica. Natação infantil, aula de balé, karatê, sauna feminino e masculino, lazer fim de semana e muito mais. Convênios na área de saúde, gás e muito mais serviços. E quem se interessar por uma ou mais atividade é só procurar a Associação. O espaço atende moradores do Ojo Paranã e também de outros bairros. A Associação se propôs a oferecer serviço com preço mais acessível às pessoas mais carentes aqui da cidade de Linhares. Que bacana o trabalho feito pela Associação de Moradores do bairro do Paranã. No último bloco do nosso Telejornal de hoje, confirma uma entrevista com o presidente da Associação de Moradores do bairro Aviso, que se prepara para realizar eleições para a escolha da nova diretoria. Pedro Paulo dos Santos é o nosso convidado de hoje. E uma boa notícia, a EDP Excelsa afirma que irá conceder isenção total da cobrança de multa e juros para os clientes que não conseguiram pagar suas contas de energia na última semana. Ou seja, as faturas que tiveram vencimento entre os dias 6 e 10 de fevereiro. Para quitar esse débito utilizando o benefício, o consumidor deverá quitar a fatura até a próxima sexta-feira, dia 17 de fevereiro. E no mês seguinte não haverá cobrança dos juros e multas referentes às contas que serão pagas até esta data. A distribuidora informa que as contas podem ser pagas nos bancos conveniados ou nos agentes arrecadadores credenciados espalhados por todos os municípios na área de concessão. E que possuem, claro, os endereços mais próximos que vêm aí discriminados na conta de energia elétrica. Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 474,00 a saca. Arábica 7, R$ 449,00. Conilão tipo 7, fechou mais uma vez em queda. Cotado a R$ 430,00 a saca. Agora tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Muito bem, Cláudio, o Esporte Clube Linharense ou Esporte Clube Brasil Capsaba vai disputar a segunda divisão do Campeonato Capsaba de Futebol 2017 a partir do mês que vem. E o elenco foi apresentado no Campo de São Paulo Apóstolo, bairro Interlagos, para o reinício dos trabalhos. Conosco aqui o JJ, que é dirigente do Esporte Linharense. E que diz que vai privilegiar principalmente jogadores jovens. É isso, JJ? Sim, Otemar. Essa é a finalidade do clube, né? É priorizar os jogadores jovens, dando essa oportunidade para que ele possa desenvolver o futebol que eles têm a capacidade de desenvolver. E para isso a gente quer dar essa oportunidade para os garotos da cidade. Bom, a gente sabe que é difícil parcerias para a viabilidade financeira do projeto. Qual é o seu recado aí para quem é candidato a investir no Linharense? Olha, o Esporte Linharense, o Esporte Clube Linharense hoje, está tentando dar essa oportunidade aos jovens jogadores, mas precisamos de parcerias. Parcerias para quê? Material esportivo, uma bola, uma chuteira, qualquer coisa que possa estar ajudando o nosso clube, porque todo clube pequeno tem sua dificuldade, e com nós não é diferente, não, Otemar. Então, está certo. Gente, não se esqueçam, a partir do mês que vem, a equipe do Esporte Linharense vai mandar seus jogos no campo do América. E o técnico é Paulo César Muniz, o PC com bastante experiência com jovens jogadores. Obrigado, Otemar, pela sua participação e até a próxima edição do Sim Notícias. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você confere uma entrevista com o presidente da Associação de Moradores do Bairro Aviso, Pedro Paulo dos Santos. Ele fala sobre os preparativos para a eleição que vai escolher a nova diretoria da associação. É depois do intervalo. Pois é, e falando sobre associações de moradores, hoje eu converso nesse último bloco com o presidente da Associação de Moradores do Bairro Aviso, Pedro Paulo dos Santos, que já está prestes a passar o bastão, breve, breve, a Associação de Moradores do Bairro Aviso terá eleições. Tudo bem, Pedro Paulo? Tudo bem. Pedro Paulo, a gente viu aí no bloco anterior a realidade da Associação de Moradores do Bairro Juparanã. A gente sabe que as associações têm uma dificuldade muito grande, porque o Bairro Aviso, por exemplo, que é um bairro grande, tem uma população bem extensa, mas o número de associados ainda é pequeno. É pequeno. Hoje nós comparamos o Bairro Aviso com 17 mil moradores e hoje nós temos 555 associados. 555. A participação é muito pouco, entendeu? Porque hoje todos são pais e pais da associação, mas associada para participar da contribuição. Das assembleias. Das assembleias, tem a voz, é poucas, né? Eu imagino que a adesão maior, as pessoas participando mais, a associação se torna muito mais forte, né? Com certeza, com certeza. Acho que é isso aí que faz a associação forte quando há um número de participação que leva esse patamar. Pedro Paulo, a Associação de Moradores do Bairro Aviso, fala para a gente do trabalho que você tem desenvolvido lá. O Bairro Aviso é um bairro que tem uma população jovem muito grande também. A gente recentemente teve aí o governo do estado lançando o projeto de ocupação social. Como é que está esse trabalho lá com vocês? O trabalho foi muito bacana porque realmente fez um... Um axérico ali do Bairro Aviso. Um raio X completo. Um raio X completo do Bairro Aviso, a qual mostrou o problema que já sabia, né? Mas agora ficou mais oficial, entendeu? Ficou melhor para o governo do estado, o governo municipal poder trabalhar nesse segmento. Uma pesquisa completa, foi feito. Completa, entendeu? E hoje, o que o jovem está precisando, o que vai atender hoje o nosso jovem? Então isso foi muito importante, Henrique, porque hoje nós sabemos o que podemos fazer com os jovens. Hoje depende mais agora da boa vontade do governo do estado, do governo municipal para inserir projetos. Porque hoje os jovens têm muita informação, né? Agora a informação tem poucas. A coordenadora do Cine esteve aqui recentemente e falava disso, né? De que hoje a gente vive a era da tecnologia, do avanço tecnológico, mas infelizmente o jovem está pouco formado. Ele está informado, mas não está formado. É verdade. E aí às vezes surge uma oportunidade de emprego e ele não consegue se encaixar porque não tem aquela formação necessária. É verdade. Os bairros Aviso Interlagos fazem parte desse projeto de ocupação social que está a todo vapor aí, né? Inclusive, recentemente, uma parceria com o Sebrae levou alguma preparação para aqueles jovens lá, né? É verdade, né? A semana que vem mesmo a gente vai ter até reunião com o governo do estado, a secretaria lá, para que possam apresentar mais esse projeto para a comunidade, para que a comunidade possa estar inserida, né? Para a elaboração de projetos mais eficazes para a comunidade. Importante a presença dos pais principalmente. Pedro Paulo, e para quanto está prevista aí a eleição e a troca de comando, digamos assim? É, está para o dia 5 de março agora, né? Lá na sede da associação. Vai começar às 8 horas da manhã, vai ter às 13 horas, né? E está bem bastante movimentado. Acho que o mais importante de tudo isso é que a transparência é muito importante na diretoria, né? Que o pessoal tem, assim, tem procurado, tem procurado, mas tem informação na mídia. Hoje, assim, o canal da Rede Sim está aberto aí para estar levando essa informação. Acho que a mídia hoje está bem mais chegada na comunidade. Só tenho a agradecer, sim. Pois é, o dia 5 é num sábado ou domingo? No domingo. No domingo, né? Os moradores... Agora é preciso estar associado para poder votar, né? É, é preciso estar associado, entendeu? Está com contribuição em dias, né? Até no dia 3 tem que estar com contribuição em dias e no dia da eleição apresentar a carteirinha da associação ou um documento com foto. Pois é, gente. Importante estar aí inserido nesse contexto. Aqui em Linhares a gente vê que a estrutura das associações é uma estrutura boa, apesar de ter algumas associações com uma dificuldade maior que outras. A gente mostrou o exemplo da Associação dos Moradores do Rio Paranã, que vinha, assim, com uma problemática durante muitos anos ali, abandonada. Deu uma... um up, né? Uma reerguida e é importante estar com uma associação forte, né? Com certeza. Acho que o mais importante é a organização. Hoje, quando tem uma associação lá, igual, vou tirar um exemplo do Paranã, do Conceição, quando tem uma... Estava parado, mas tem uma organização, a coisa começa a poluir, né? Começa a aparecer e, com certeza, existe uma parceria, né? A parceria não com as empresas privadas, mas com o governo municipal também. Clareia, inclusive, para o gestor público, né? Fica mais fácil administrar, né? Com certeza. Mostra, assim, um trabalho mais da transparência, né? Entre o poder público e a associação. Pois é. A gente torce para que as associações... A gente tem o trabalho da FAMOL aí também, né? O Antônio Carlos, né? Que é o atual presidente. Buscando essa integração. Agora, claro que cada associação é autônoma, né? E algumas têm mais dificuldades que outras, mas a gente torce para que elas estejam fortes. Porque, eu vou te contar, né? Certamente fica mais fácil levar a demanda ao poder público. Sem uma associação, fica todo mundo atirando para todo lado, né? É verdade. Hoje, sim. A associação hoje, assim, é um marco muito importante nessa comunidade. Não só no Baiaviso, mas em toda Linhares, né? Porque a associação hoje é o representante daqueles moradores, né? Cada morador, ele é representado pela associação. Quando está legalizada, está organizada. Acho que, até hoje, a semana que vem mesmo, eu estou no Ministério Público representando a comunidade do Baiaviso. Não sei qual é a denúncia, mas a gente está lá para representar o morador ali diante do Ministério Público. E a gente sabe que o trabalho do presidente da associação também é um trabalho que é voluntário, né? Voluntário, né? Tem que representar a comunidade ali, por isso que é importante valorizar. Agora, quem, de repente, ainda não é associado e que deseja fazer parte da associação? Acho que o prazo já acabou já, né? A partir do momento que nós temos o ditório de convocação, ele tem 30 dias antes do prazo para se filiar, para votar. E para concorrer a chapa, acho que tem 60 dias, 60 meses. Ou seja, então agora só após essas eleições, para quem quiser associar, fazer a carteirinha e tudo mais. É, mas tem bastante gente lá, acho que dá para fazer uma boa chapa lá, uma pessoazinha que pode estar participando desse preto. Fazendo um bom trabalho. Bom trabalho. A gente torce, né? O Bairro Aviso, nos últimos anos, avançou muito em muitos aspectos, né? Na questão social, nas opções de lazer e esporte, mas tem muito trabalho aí, né, Pedro Paulo? Tem muito trabalho, né? Diante dessa crise mundial do Brasil aí, nós estamos com esperança muito, muito, assim, nesse governo municipal, na gestão, para que possamos juntos trabalhar, né? Para trazer mais projetos, trazer benefícios. E hoje, assim, hoje a diretoria da associação tem procurado, cada secretaria, procurado o poder, né? O executivo, né? Batendo a porta ali, né? Batendo a porta ali, o que nós podemos fazer? Vamos traçar uma média de trabalho, o que nós podemos conseguir daqui a um ano, dois anos. Isso é o planejamento, entendeu? Nós não podemos ficar parados de barras cruzadas, sabemos que no momento é difícil, mas nós buscamos parceria com o poder público para trazer alguns benefícios para a nossa comunidade. É, isso é interessante, a gente teve aqui em Linhares durante muitos anos uma realidade interessante que era do poder mesmo, da participação da comunidade, no orçamento participativo, né? Isso, é verdade. Ou seja, o governo municipal ia realizar alguma ação em determinado bairro, primeiro ouvia ali os moradores, via a associação de moradores, o que é muito importante porque, enfim, é o morador que sabe o que precisa, né? É, no dia a dia é o morador que sente ali a panela ali, a quentura da panela. Sente o calor ali. Bom, eu quero agradecer a presença do Pedro Paulo Santos, que é o atual presidente da Associação de Moradores do Bairro Aviso, e vamos torcer para que tenhamos um pleito aí na maior tranquilidade e que seja eleito o que tiver a melhor proposta, né, Pedro Paulo? Isso aí, acho que a gente já fez a nossa contribuição, nós estamos com três mandatos aí na associação, contribuímos, né? Hoje existe um convite da própria moradora para a gente possa participar, mas existem pessoas capazes para estar concorrendo a esse pleito aí. Só tem só a agradecer, Tãozinho. Seguir essa alternância aí também. Seguir essa alternância, acho que a gente não pode ficar ali para sempre. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço aí a sua presença, a sua pessoa, a Rede Sim também, por esse espaço e muito obrigado. Tá certo. Vamos torcer pelo fortalecimento das nossas associações de moradores. Bom, minha gente, vamos encerrando esta edição do Sinotícias com os exemplos que mostramos aí, né, da Associação de Paraná e com o trabalho que está sendo realizado também no Bairro Aviso. Você, claro, você morador de toda a região, pode deixar o seu recadinho, participar conosco, interagir com o Sinotícias no nosso canal no facebook.com.br, TVC Linhares. Rever o nosso conteúdo também no nosso canal direto no YouTube e fale conosco neste telefone que está aí, no seu televisor. É o 3373-2000. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Sinotícias, Linhares e região, se veem aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri